Música Napa O que é que eles estão fazendo o que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Então, nós falamos sobre isso. A Nádu está em um país, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, um homem. O que é isso? É uma multilingual, multicultural. Mas isso não há nada. Não há nada. Não há nada. Uma vez que Winston Churchill diz que Sovira diz, India é o que é uma expressão de Happiness, é o que isso diz. Winston Churchill disse, Miga Peri Maníder, o Чтении. Ele diz que ele não se pode comprar nada. Se você precisa de Happiness, é o que está melhor. Ele não pode comprar nada por conta. mas, quando questo mundo acabou de perdido, ele não estava de perdido, mas, eles não eram de perdido. Ele não era apenas um guerreiro, mas um guerreiro. Ele não era apenas um guerreiro, mas um guerreiro. Ele não era apenas 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 um guerreiro. Ele não era 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 um guerreiro. Não há nada mais. código 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 que você vê lá cálculo e cálculo e aí s mídia você tá aqui de uma forma. um ни que different ninguém, todos eles voam no momento não foi é o que é o que o que é o que é Os homens são os homens, e os homens são os homens, e os homens são os homens. Como é que nós fazemos isso? São atos, os atos, os atos e os atos, os atos, os atos, os atos, os atos, os atos... O que é que há? No lugar de ver, no lugar é de ver. Si eu falo que alguém chega ao imam, Então, quem tem um direito de fazer isso? Quando a pessoa se torna, afinal, a pessoa se torna, e se torna, quem tem um direito de fazer isso? Quem tem um direito de fazer isso? Quem tem um direito? Nos seus direitos, eles estão em direitos que nós se torna. Nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Isso é isso. Nós enviamos que nosso direito de fazer isso. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Amém. 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 geus, eles são um ponto de ser um ponto de ser um ponto marquinha, que assim, eles estão合vendo um ponto de ser 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 um ponto Por isso que todos os americanos nos dias que formam um projeto, os homenadores e os convidados estão servindo um projeto, ou um movimento nascimento, um projeto chamado Kala Chara para um projeto, um projeto humano, um projeto de segurança que eu sei. A gente que tem um treino a grande voz, mas eu acho que não me dizer que é uma OH. Um pedido de 60 anos em uma linha de petróleo, E aí É isso aí. E aí Amém. 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 Agora, a gente não está aqui no momento, mas não está aqui no momento, não está aqui no momento, não está aqui no momento, Tamidakumum, Keralumum, Ándhirumum, Karanadakumum, Váthikapadad in-da-edam. Nenaitthal, Patthu-Nedotthale, Thirichii Adikki-Mudiyum, Tanjavurai Adikki-Mudiyum, Enngan-Nelai Vandirukkeredde, Itudhaan Kalathin Aluttham. In-da-Ađutthathirundhu, Nammai Kāpattu-Ladhukku, Tamidu-Thyeasyum Udhavumma, Indi-Thyeasyum Balapattal Udhavumma. Amban Dota-Vila, Amemdhidhikura, Sināvinu-đa Kappal-Talam, Adhi, Yadai Kūriwayittadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad E aí Um, 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 um. Um, 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 um Quem está na Canada? Adiante que está em Nova Ida. A Camilha do mundo está em Nova Ida. A India do mundo está em Nova Ida. Também está o momento em que o mundo atrecerá. Namo o Instituto de Estados Unidos. Não importa. Eu morro, mas um dia. Eu vou falar sobre isso. Dhelechamia aalikara maniturkali puduttu Thesiyatthin thandma irikkum embezbool sonnar. Pududu adutta bidhiyaga, Thamil Thesiyatthepatri petsuudarikaga namudai peynasiriyar Abdulkathar, Kavingirapurkera. Annai kukulavur kakudiyanavapta illa, Annai Thamilin adiwaltti trudangkarein. Irubatthi mūn rám ándilai adi adututta vaittirukare. Jayaatvulai kārtshikki, iruđidhia vālthukkidai ndaam thabirisheera. Vettimundabanggill, veruum vettimundabanggill ágha ppoi vittu urukkku kūdiya sūnnelikil, Uru sindhanai pandayam ághe, innda vivadakkadatthai mātra vandum, Jayaatvulai kārtshikki. Jayaatvulai vallanggalam thārāđam aghe, Enda adippudayilum, Thamilinum, Thamilum thālvadaiindu vudakku kūdāthu, Jayaatvulai kārtshikki. Jayaatvulai kārtshikki. Thalakku mēlē varumai kōdu, nādu mudukkk sudukha. Inda rālatthin aļuttham yelāraiyum mudaikki pottururukkrad. Namundi ea ppuruļuĞa thāratti ea vietti irukkrad. Enaveth nōyin mūlathai ariyyamuidiyyāmul ulahame ttihaittu kondururukkrad innda nēratthil, Namundi ea ppuruppana vietti ile innda raiyakki ađdanggi, mudanggi ppoi, kdakkaraneratthil ea Thilivum, Sindhanayim, makkradukku varavendu, Nenakar unnada nōkko tōdu thānn. Oru, kadum thīveramāna, Oru, thalaippai eadutthu innda raiyakki, Itu pattimandava mākhe, Veyyarukku svolllappotttālum kūdu, Oru, Sindhanay aranga mākhe, Ithanay māthri irukkara, Nnamundi ea naduvar pwerundakhi, Avarghadukku m, Nnamme, Avarghadukku sāmi, 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 Nnamundi ea n patterns, Inndi ea nātikā sāmi, E aí, o que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, E a gente não pode fazer isso mesmo. Quando a gente tem uma coisa que trabalha, a gente deve se lembrar que não há problema. A gente não tem problema. A gente não tem problema no pai. A gente pode falar no pai. A gente não tem problema. A gente tem problema. A gente tem problema. E aí, o que é que você está falando sobre o que é que você está falando? Vocês estão falando sobre o que está aqui. Nós estão falando sobre o que está. Os os Estados Unidos me derrubar um um grandeza. Ele é um grandeza. Os 50os saíram, eles dizem que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Os 50os saíram. Os 50os saíram. Os 50os saíram. E aí Não há nada que nos chamar de Deus, mas não há nada que nos chamar de Deus. Nós somos indígenas. Nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui. O que é o que é? Ele está um grande eza. Mas ainda há o que é a família que nos chamou de Tamil. emopa de ahumada, como pessoas estão sendo inesperados no Tamil. Por isso, muitos deus seios têm entrada em um dos milagros. Depois dos maisutos de um milagros e quem se vaga um milagros, não tem um alianco em uma das milagros. Em uma das milagros, não tem um alianco em um milagros. A pessoa está em um alianco aliás, Então, todos os Estados Unidos estão fazendo um trabalho para nós. Então, os Estados Unidos estão fazendo isso. Vocês estão indo para muito tempo. Os Estados Unidos estão fazendo o Brasil. Os Estados Unidos estão fazendo três coisas. Malaia, Sena, India. Não há nada. O que é isso? Após as leis, não se inspiram que os anos em grande e em relação a vida que os anos chegam. Hoje em dia, se inscreva, no mundo está fazendo isso. Quando eu me vejo, no mundo está fazendo isso. Quem disse que o Gandhi falou do mundo, que ele disse que o Gandhi fez isso. Mas, eu não me vejo. um um o Os animais, os animais se tornaram, nós nos animais, e nós nos animais, e nós nos animais, nos animais, mais nos animais, que nos animais, se faz uma coisa com um animais. Pois é, se você diz que se tornou um animais, não tem duro, não tem um grande abraço. Não tem um abraço. Mas os animais vão se tornando lá. Se quiser ir embora, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o outro meio dos outros nós teríamos sido vencer mas que a gente esteja quando está no colabora no colabora o que as pessoas está fazendo o colaboração é um que isso está chegando o colaboração é o colaboração o colaboração é um O que é isso? A gente tem que falar sobre o mundo do mundo, porque, por isso, a gente tem que falar sobre o mundo do mundo. A gente tem que falar sobre o mundo do mundo. Obrigado. Obrigado. E aí, o que é? Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí